como é que vocês estão bom pessoal bem vindos a mais um vídeo estamos aqui hoje para gravar para vocês mais uma pescaria no lugar que eu nunca pesquei já vi gente pescando aqui mas nunca pesquei não é um tanque minado pessoal nada assim que a água mina no caso é água que vem do chão nunca nunca no século ficou todo com água que termina d'água aqui tem um rio aqui do lado também o rio aqui atrás eu acho que ela vem mais é do rio também mas não vem por cima da terra eu vou fazer um teste para ver o peixe tem que pra você está batendo bastante é um lugarzinho pequeno pessoal tem bastante peixe mas ainda só pegar um peixe mostrar pra vocês aí está movendo o celular que está mostrando pra vocês como é que é o lugarzinho aqui o pessoal eu estava aqui estou aqui com o guarda-sol aqui que o tempo está bem quente mas como é que usa o guarda-sol só para vocês eu aí eu abaixo o barulho da felicidade passa eu levanto opa ó 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 Levanta. Quem tem coragem? E se você pegar nessas pontinhas do ferro que tem ferrujada, que você toma choque. Vou fechar o guarda-sol aqui, não tem jeito. Tá, tô com cabote aqui. Vixe, esse aqui tá todo com medo, não? Pirei não perdoa não. Hã? Carnada dele das costas com medo, do rabo, debaixo da barriga. Pirei não perdoa não, bora. Cochilou. Piranha? Coitado. O peixe puxa lá perto de piranha. O peixe puxa lá perto de piranha. Só tem cambucis. ai maria só tentou aqui doido só tentou aqui maluco é pessoal o negócio aqui é complicado até nas varas de fibra você sente a eletricidade do trem na mão que a voltagem aqui é muito grande só está saindo o cambute pega alguma coisa aí Gusto nossa outro cambute não acredito para uma piranha pega uma piranha não adianta o nervoso besta olha esse tamanho já é bravo desse jeito o que aconteceu aí? não tem nem tipo de gente não tem nada aí né eu esqueci era para ter segurado ela para usar a panoística quem sabe né? tudo expõe o anzol também o cambute não está brigando olha aí que barulhento chega aí na raiva ele não está mandando turvinho que brindade é pessoal na raiva é pessoal na raiva e embora só o piranha cortando o anzol e os cabojas pegando a minhoca o barulho desses fios em cima aí também sente até na vara de você pegar a vara para pôr isca assim você sente vibrando então nós vamos embora fizemos o teste saiu nada fazer o quê? se meia preparar para amanhã nós iremos para outra pescaria mudar onde é que nós sabemos que realmente tem peixe né? acho que ali não passa não né? passa por aqui para mim então é isso aí quem assistiu até o final um grande abraço e até o próximo vídeo é isso aí é isso aí